Você machuca demais, esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganhar me faz um jeitinho E ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais 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 Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você